o que é que você quer? a gente vai te dar de novo pressionei isso é o mais que eu posso te levar na companhia de spacebox Robin você é claro que você quer isso? as pesquisas e tudo eu tenho certeza não gado Ó, que foda Apresenta Mano, que eu tô indo logo atrás do meteoro Ah é, vai lá pra me esconder Ih, fodeu Estou a cair, falas Caralho Melhor quando eu vou de avião Melhor que o piloto Bom, subnautica, bela ou zero Joguei o primeiro Vou jogar o segundo Então já tinha Tem esse jogo faz tempo, nunca terminei Vamos começar de novo, né Saca Chuva de meteoro, bala Agora eu começo o jogo Ó, mas esse não tem tutorial não Que eu já sei como jogar Puta que pariu Eu não lembrava disso não, tá Olha lá Essa aqui é a minha cápsula Tem que ir lá, eu acho É lá A plantinha esquenta Que eu lembro Cai 90 horas pra caralho Ó, fica tranquilo Cara, que bonito, né Ai, peixinho Vem cá Vem cá, peixinho Vem, vem Vem, vem Peguei Ó, ó, o peixe arco Ó, soltei o filho da puta Fica comigo, rapaz Olha que bonitinho Olha que bonitinho que ele é Peixinho, bonitinho É um peixe do outro jogo? Meu Deus Não sei, na real Não lembro direito Caralho, isso é isso? É um tentáculo? Acho que é uma pedra Só é uma pedra Achei minha Fodendo casa Eu coloquei em português Até em inglês Prontamente Mara de fibra Silicone Quero apresentar as minhas sinceras Conta o Lens Pela morte do Surman Conheci melhor só No final do meu mandato Mandato com até Ah, foda-se Quero saber Já faz comida aqui para mim Ah Ah Sumi Bala Para que Deixa eu voltar para lá Eu acho que tinha coisa Para me pegar lá Que eu passei reto Só que agora Onde era? Acho que era para cá Tinha coisa lá Que eu não peguei Provavelmente tem que dar aquela agoniazinha Você viu o mar assim Mas é Tudo que acontece Tem que passar por isso né Porque nós estamos em um mundo cheio de água Opa Ah, é neve aqui Não vou pegar neve Não preciso Gente, eu subi Eu aprendi a subir agora Esquenta aí É aqui que eu tinha que ir Aqui, ó Meu bagulho explodiu Até coisa aqui, ó Aqui Não Isso aqui, ó Foda-se no sinalizador Barra aqui Solta o sinalizador, ô caralho Deixa eu ver no pedre Isso aqui me esquenta? Não Ah, sinalizador Tem uma coisa Tem umas coisas espalhadas Vamos pegar Sinalizador Não, sinalizador Barrinha Gente do céu Ó, garrafa d'água Que importante demais Peguei Ai, preciso me esquentar Quando é que dá Preciso me esquentar Preciso me esquentar Preciso achar aquelas pontinhas Senão eu vou morrer congelado Vamos dar aqui A chapantinha Esquenta aí, moço Perfeito Tem mais coisas? Vamos pegar aqui Dá só aquela conferida, né? E é isso aqui Uma neve Uma coisa pra cá Vamos dar aquela conferida Porque Portanto, meu meu Portanto Estou não subindo nada Opa Tem alguma coisa pra cá? Claro que não Tá certo Vamos voltar lá Pra Possibilidade que é novo Porque, pô Tem terra Aqui Falei que tinha coisa aqui Tem terra Outro tinha terra Mas era meio raro De ter terra Aqui tem mais terra Neve, né? Milha Pode esquentando Eu Fica à vontade Evil Reis Isso Perfeito Vamos dar mais pra cá Vamos ver se nós Encontramos alguma coisa Já Esqueci Jogo evolutivo Eu vou ter que evoluir Não achei que fosse uma caverna Não, não é Acho que vou ter que nada Por aqui Agora Vou ter que mergulhar Eu vou mentir pra vocês Eu também tenho medinho Desse jogo Sabe aquele medinho Que você fala Tô no meio do fundo Vai aparecer Colosso Eu vou engolir meu cu É, eu também tenho medo Não é? Peguei Ó Segurando na mão Coitado Balão inflável Tá na mão Fica sem ar Calma aí Vou tentar fritar esse peixe Eu produzo uma garrafa d'água Com esse Peixe é um filtro, né? Não é um filtro esse peixe Aqui, eu preciso fazer o que primeiro Importante cilindro, né cara? O importante de tudo mesmo É isso aqui Digitalizador Titânio e bateria Titânio eu acho por aí Bateria Não lembro como faz Tá aqui Vai bateria Aqui Planta de laço Baneiro de cobre Eu acho que eu preciso de faca Pra isso Pegar essa planta aí E fala que eu faço o co Cadê a faca, caralho? Aqui Silicone e titânio Isso tá bom Não, eu não faço nada Vou guardar o sinalizador aqui Que eu não acho que serve pra nada Vai com um aqui só Calma, tem como marcar o bagulho? Me mostra o que eu vou fazer? Tem, tem Faca Aqui, tem como marcar lá Titânio Lembra que eu preciso Tá, agora que eu acho que é realmente Procurar por itens Deixa eu comer Vou comer aqui de peixe Ele estraga a barrinha ali não Aqui, aqui achei alguma coisa Gente, eu já não tô em português Eu juro Titânio, já vi outra parada Já vou coletando os itens aqui Eita, tá ficando sem ar Barulhos, não gosto desses barulhos Eu sei, tá sai com esse jeito Eu sei, eu sei Fiz de titânio Precisa bateria então Teria feita Agora faz o fodendo sinalizador Sinalizador não O scanner, isso mesmo Isso é vidro, foda-se Olha o vidro aqui Que ele não vai usar mesmo Aperta a porta no ESC Não é ESC que vai apertar essa porra Vai examinar tudo agora Não quero saber Vou virar os eles Olha, olha Já está examinando tudo Calca Toma Peguei Estão pegando tudo pra mim agora também Quero saber Tem como examinar os peixes também, né Peixinho examinado Olha o peixinho que vai ser examinado também Ai, volta Vou morrer de sempre Eu preciso de um cilindro, cara Pelo amor de Deus Estou a morrer Não vou morrer Como faz o fodendo cilindro Calma Pode desmarcar isso Pode marcar isso Silicone Vamos pegar o silicone Não sei Ah, pera Aquilo bagulho eu faço com titânio Acho Tive mais titânio Lembrei Lembrei Bagulho Silicone preto ali Não, branco Faço com titânio Lembrei Peguei Aqui Pedrinha ali Tá pego Esse peixe Pescado Titânio Boa Olha Que bonito E amedrontador Ao mesmo tempo O que eu faço? Peixe O que eu faço agora? Tá silicone? Como que eu faço o fodendo silicone com isso? Vou se não bota mais barulho O que tá acontecendo Eu acho que tá caindo meteoros Normal por aqui Tá caindo Fodendo meteoros Isso é normal Titânio Como que eu faço esse bagulho mesmo? Cadê o cilindro? Aqui, ó Esse bagulho Eu preciso de borracha de silicone Onde eu acho isso? Né? Aqui estão Aqui estão Primeira questão Ali Achei Deixa eu botar paciência Só pra respirar um pouquinho Senão eu vou morrer Eu não quero de base Sitcoms Perfeito Opa, ali Aqui, ó Só olha essa pôr medo Medo Olha, ó Tem um bicho ali Medo Mais bichos ali Será que eles me matam? Esses bichos Acho que tem uma certeza Esqueci Pega tudo que eu consegui Calma Aí, peguei coisa pra caralho Vamos voltar Não estou muito longe Tenho que voltar pra cima Tá dentro Aqui, silicone Agora eu consigo fazer Faz um Faz dois Perfeito Deixa eu ver o que eu consigo fazer com isso agora Pé de pato É bom Vamos mexer mais rápido Primeiro eu vou fazer a faca Agora ela faz Olha que bonitinho Faz mais silicone, né? Preciso do cilindro Vamos fazer o cilindro Mesmo Malha de fibra Eu uso o faca Pra pegar isso Com certeza Tá, vamos fazer o pé de pato Então Quantos bagulho eu tenho ainda? Puts Vamos fazer mais silicone ali Guardar uns aqui Guardar uns aqui Uns aqui só Tem a faca agora Caralho Agora eu consigo me defender Saca, saca Eu coloquei o pé de pato Coloquei Agora eu mexo mais rápido Ó Ó Mudou porra nenhuma Agora não é Se mexe mais rápido Ai, é o botão de Tá, não é o botão Show É com isso que eu faço As fibras, né? Perfeito Falta titânio ainda Meu Deus Vamos em busca de titânio Mestre dos mares Titânio, titânio Não encontro Não vou muito longe Porque eu só fico sem ar Tem um buraquinho aqui Será que Não, é só um buraquinho mesmo Passar Peixeira Antes Peixe Não precisa poder Eu também Peguei na mão Ih, eu morrei Tudo mundo Tá escurecendo Não tá mais Brincadeira Ali Achei uma pedrinha Titânio Aparei Cobre Titânio Achei que eu precisava Achei Tranquilo Ora sim Deve fazer isso aqui Não Já estamos evoluindo Fica tranquilo Aqui eu acho Que tubo E Bomba de flutuar Eu acho Deve dar uma exploradinha Mas eu acho Um Vou sair no pau com esse bicho Você não pau com ele Vem Vem Toma Ele não me ataca não Toma Toma Vem Vem Cai no pau comigo Loco Cadê esse ano Cai no pau Comigo Loco Tá me levando Pro bequinho Ele tá Isso sim Ih, matei Macaco Marinho Meu Deus Eu matei o macaco Marinho Ele era gente Fina Não era ele Que me atacava Não Era gente Fina Matei Meu Deus Eu matei o macaco Marinho Não Sou um monstro Deixa eu ver Tem uma coisa Pra sim Interessante Dá pra ver Opa Naquele pilar Ali Parece que tem Coisa Gente Me dá um Tá Tô Medo Aqui Medo Cavernas Não vou entrar Porque eu não tenho Oxigênio Pra isso É o pilar Aqui É O medo É psicológico Assim como Frio Cara Aqui Gente Tinha subindo Pilar Tem nada Tem uma coisa Pra cá Eu lembro Tinha uma Parada Pra cá Tinha uma Plataforminha Mas agora Não tô vendo Nada Tempestade Vamos procurar Então Gente Medo Achei É isso aqui Que eu tava procurando Isso mesmo É isso Que eu tava procurando Opa Tem coisa Pra mim Tecnologia De criador de minerais Isso é útil Sinalizador Que bom Comida Não Pinguim Pinguim Calma Pinguim Vou até você Pinguim Ai Pinguim Meu Deus Pinguim Tem uma boca De cima Jesus Amar Pinguinhos Pinguinhos Ai Pinguinhos Meu Deus Que foi Isso Pinguinhos Oi Pinguinhos Pinguinhos Ai É um Pinguim Nenê Eu peguei O pinguim Pra mim Ai Pinguim Ai Eles vão Tras de mim Socorro Ai Eu peguei Ai Ele tá me batendo Porque eu peguei o filho dele Meu Deus Vai levar pra mim Não quero saber não Ser adotado Parceiro Eles Vem Tras de mim Eles Vem Maluco Não Vou adotar Vou adotar Não quero saber Adotei O celular vai ser Rubens Botei ele no bolso O nome dele vai ser Rubens Não quero saber Adotei o Rubens É isso Família Porque eu não vou achar mais a família do Rubens agora Que Rubens Agora você é meu filho Meu Deus Não pode O Rubens é um item Não Em vez disso Use o armazém Filho Você vai ficar no armazém Meu Deus Que eu sou um mono Eu não quero botar ele no armazém Rubens Rubens Não Eu não quero botar o Rubens no armazém Calma Como eu Guardar Salvar o jogo primeiro Rubens Filho Eu não quero deixar o armazém Rubens Ai filho Fica aí filho Por favor Não chora Deixa ele na creche Então família Foi isso Por hoje Continua outra hora Vamos juntos Fica aí Fica aí Tchau.